Como que eu vou sair ali? Vai largar? Só se for. Eita, negócio, que balança! Eu tô no ônibus. Ai, eu vou nascer pobre! O calor da bexiga, só faltava eu nascer no Ceará. Ah, deixa eu sentir essa barriguinha, olha... Ai, fica me apertando, sai, deixa eu ficar mexendo comigo. Vai dar logo um pau, tipo... Ah, tá até mexendo, olha só, acho que sentiu a mão do Titio, hein. Não tô de graça com você, não! Deixa eu ver o que minha mãe tá escutando. O que deu uma corda no meu bigo? Estranho. Ah, não sei, eu sinto que é uma mulher. Mulher? Me perturba não, mano. Oi, 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 tô até chutando, oi, oi. Tá amarrado. O que é isso aqui no fundo? Ai, é ruim. Que luz é essa? Ah, não vou nascer. Não, não. Tô muito em paz aqui, não vou... Ai, sobe meu cabelo!